Se uma medalha paralímpica é bom, imagine duas! E eu tô aqui com alguém que já conquistou duas medalhas paralímpicas, vai contar um pouquinho pra gente. Fábio, do futebol de sete pro atletismo, conta pra gente sobre essa mudança e sobre essas duas medalhas. Já esperava, foi uma surpresa, teve gostinho de surpresa? Então, a mudança de modalidade foi muito difícil pra mim, porque eu amo futebol de sete, mas tive um momento na minha vida que eu tive que escolher ou a minha carreira no esporte paralímpico ou o amor que eu tenho pelo futebol. E eu decidi e acabei acertando, tanto é que o resultado veio. Duas medalhas de prata, tô muito feliz e é isso que importa. E conta pra gente mais uma coisa, você contou na sua preparação para as Paralimpíadas com o Bolsa Atleta. Qual foi a importância pra você desse programa na preparação para as Paralimpíadas e na sua carreira? Então, o atletismo é um esporte que depende muito do nutricionista e tal. E até mesmo, já inclui também a minha mudança de modalidade. Eu tive a dificuldade de me manter com um peso que poderia me dar mais velocidade. E graças ao Bolsa Atleta eu consegui ter um nutricionista particular, investir bastante no nutricionista, academia. E teve um valor muito importante assim mesmo, um valor gigantesco o programa do Bolsa Atleta na minha carreira e pra essas duas medalhas também. E é só o começo, né? 2020 tá logo ali. É verdade, 2020 tá logo ali, se Deus quiser. Vou trabalhar muito firme e pra poder ter a medalha de ouro e o crâniano que me espere e com bastante Bolsa Atleta, se Deus quiser. Obrigada, Fábio. Parabéns. Do Rio de Janeiro, Thaís Sadio.